E tem polêmica que quando a gente acha que acabou, ela volta. Vou te dar um exemplo disso. O cantor Belo ainda não pagou aquele valor milionário que ele deve ao ex-jogador Denilson. O artista fez um acordo então com o pentacampeão mundial, a gente falou disso aqui na época. Mas no combinado, pelo menos, estaria esse valor do depósito. Era pra acontecer em até duas semanas. O tempo passou e o Belo não depositou. Os dois estão travando uma briga judicial que tem mais de 20 anos, o valor de 7 milhões de reais. Ele tem uma referência a uma quebra de contrato que o pagodeiro teve então com o atleta. Denilson e Belo ainda não se pronunciaram. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News pra ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só ir lá, clicar e inscrever-se bem debaixo da sua tela e ativar o sininho também pra receber todas as nossas notificações.